Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 7 do livro de Êxodo Verso 1 já nos mostra que os servos de Deus não precisam temer os poderes terrestres, humanos É Deus quem lhes dá autoridade, eu vos envio Verso 2 diz, você falará tudo o que eu lhe ordenar Novamente Deus enfatiza a necessidade de obediência completa E isso nos faz pensar lá no Novo Testamento em Tiago capítulo 2 verso 10 Que traz a mesma verdade, devemos obedecer a tudo o que Deus nos ordena Versos 3, 13 e 22 Embora Deus seja responsabilizado por aquilo que Ele não impede O coração do faraó foi endurecido por Ele mesmo, por suas escolhas Por sua falta de humildade e de reconhecer que Deus, o Deus verdadeiro estava por trás das ações de Arão e Moisés Verso 5 Os egípcios saberão que eu sou o Senhor Um dia em breve o mundo todo saberá quem é o Senhor Apocalipse 12, versos 6 a 12 Traz ali a proclamação final que deverá ser dada pelo povo de Deus E nela está também a verdade de que Deus é o Criador do Universo Versos 6 e 7 Moisés tinha 80 anos e Arão 83 Quando deram início a missão que Deus lhes confiou Na obra de Deus há espaço para todos Crianças, jovens, adultos e idosos Versos 11 e 22 Os feiticeiros do faraó imitaram os sinais de Deus Devemos ter cuidado, tomar muito cuidado com o que vemos A contrafação se parecerá com a verdade muitas vezes Devemos confiar na palavra de Deus, acima de tudo O diabo opera falsos milagres para enganar os incautos Verso 13 diz O coração de faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos Você tem dado ouvidos à voz de Deus? Não endureça o coração Esteja sempre acessível e sensível à voz de Deus Às suas ordens por meio da palavra, da Bíblia E assim você manterá seu coração sempre aberto Sua mente aberta para ouvir cada vez mais forte Essa voz que fala ao nosso coração Verso 16 Deus valoriza a liberdade religiosa Veja o que ele pediu ao faraó Deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto Esse direito é muito importante Essa é uma bandeira também que devemos defender De que as pessoas tenham liberdade religiosa para cultuar Para buscar a Deus e assim ter satisfeita uma parte importante de sua vida Mas faraó não estava disposto a conceder essa liberdade e esse direito Verso 20 A primeira praga então atingiu o rio Nilo Considerado divino pelos egípcios Falsos deuses não conseguem sequer se defender E daqui para frente nos próximos capítulos Veremos que as pragas vão atingir justamente elementos da cultura egípcia Que eram considerados divindades E assim Deus vai mostrar a eles que essas divindades eram inúteis Que somente o Deus verdadeiro realmente tem poder e deve ser adorado Versos 22 e 23 Que realmente possamos aprender a lição do capítulo 7 Que nos diz justamente sobre essa importante questão de manter o coração aberto A mente aberta à voz de Deus Não nos apegarmos a falsas crenças Nem tampouco ao materialismo Que nos destrói e nos afasta de Deus Eu sou o pastor Michelson Borges Desejo a você um dia muito feliz Muito abençoado Na companhia de Jesus Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.